Bom pessoal, existe uma falha aqui no acabamento, próximo ao capô do Nissan Tida, no qual eu observei em vários hipermercados que eu andei rodando, inclusive o Toninho aqui hoje, é que na hora que você abre o capô, o capô acaba pegando uma peça ali e acaba soltando a peça. Vou mostrar para vocês. Essa peça aqui, o vidro está aqui, esse acabamento aqui, essa peça todinha aqui, o capô enrosca aqui, bem nesse bico. Está vendo o bico do capô aqui? Ele pega aqui, na hora que você abre o capô, ele arranca essa peça fora. Foi o que aconteceu comigo, esse lado aqui. Agora vou providenciar aqui o reparo, né? O que eu vou fazer aqui, se tem como colocar essa peça novamente, se eu vou precisar comprar outra. Enfim, e já tentei que colocar com dupla face, não deu certo, com a cola também não deu certo. Eu vou ver o que eu faço aqui. Assim que eu solucionar o problema e der certo, eu falo para vocês o que eu fiz.